Mais de 500 casos confirmados de covid-19 em Paragominas tem preocupado a autoridade de saúde e também a população. A prefeitura informou que continua com mais de 80% de ocupação dos leitos. Vou até lá então conversar com Emerson Sodré. Olá Emerson. Olá Thaís, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, apesar dessa impressão de normalidade, a situação ainda continua preocupante por causa da pandemia. Atualmente o município de Paragominas contabiliza 2.904 casos confirmados de pessoas infectadas pela covid-19. Então, do início do mês de agosto, o município havia registrado pouco mais de 2.300 casos. E de lá pra cá já são contabilizados mais de 500 novos casos de pessoas com complicações por causa da covid-19. Essa preocupação traz porque muitas pessoas aí têm trazido um reflexo de andar pelas ruas, às vezes sem a máscara, sem praticar a higienização adequada. Isso causa uma certa preocupação para os especialistas na área da saúde e também para o município que precisa correr para manter a ordem relacionada a essa situação. A prefeitura de Paragominas informou que 80% dos leitos destinados a pacientes com os sintomas da covid-19 continuam ocupados aqui no município. Então, é preciso que todos nós, todas as pessoas tomem bastante precauções, cuidados para poder não deixar que essa doença venha continuar se proliferando com esse alto índice que ainda acontece aqui no município de Paragominas. Taísa. Ta bom, Emerson. Obrigada pelas suas informações.